E fala rapaziada, Linker na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um vídeo aqui pro nosso canal E dessa vez a gente vem com um vídeo, ó, top das galáxias, com um vídeo de predictions, né? Uma predição aqui dos top 10 melhores jogadores do FIFA 20 Se por acaso vocês gostarem, deixa o like Se não for inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra ser notificado se sempre tiver vídeo novo E se por acaso tiver um feedback legal esse vídeo, eu trago um outro aí mostrando os melhores 50 jogadores Pra esse vídeo aqui então, a gente vai tá vendo um vídeo aqui do Futibim Se você quiser ver completo, o link vai tá aí na descrição E a gente vai tá falando e analisando cada um dos 10 melhores jogadores aqui Segundo o Futibim, que normalmente é uma fonte muito confiável, né? Então sem enrolação, vamos pra cima deles, solta a bagaça O primeiro deles aqui então é o menino Mbappé Que segundo o Futibim aqui vai tá ganhando mais 3 de overall Vai tá ganhando mais 1 de velocidade Mais 5 de chute indo pra 88 Mais 5 de passe indo pra 85 Mais 2 de drible indo pra 92 Defesa não importa tanto E mais 2 de físico ali indo pra 75, né? Ganhou mais 3 então de 88 pra 91 Grande carta do menino Mbappé Que tem tudo pra realmente se concretizar e ser realmente assim, né? Vamos ver o próximo então O próximo da lista é o Eden Hazard Que foi transferido aí pro Real Madrid E segundo o Futibim aqui, ele não vai mudar o seu overall Eu pensei, eu até acredito que ele vai pra 92 Sendo assim então, ele vai ganhar mais 1 de chute, mais 1 de passe, mais 1 de defesa Mas o overall em si não altera só com essa mudança de atributos Vamos passar pro próximo aí, galera Olha só o próximo aí, qual que vai ser, ó Vamos ver então O número 8 Qual vai ser o número 8 Kevin De Bruyne De Bruyne aqui também, segundo o Futibim Continua igual, igual, igual Não muda absolutamente nada Então De Bruyne é o número 8 aqui Segundo eles, né? Passando pro próximo O Black Goleirão do Atlético de Madrid Ganhando mais 1 de overall Tendo assim então, mais 1 de dividida Mais 1 de manejo Mais 1 de chute Mais 1 de reflexo Mais 2 de velocidade Mais 2 Mais 1, na verdade, de posicionamento, né? Então assim, dessa forma, ele passaria a ser um goleiro É... 91 Será que é o goleiro de maior overall do jogo? Do FIFA 20, então, em questão? Próximo, Sérgio Ramos A gente nem vai parar porque ele continua igual Tendo apenas mais 1 de chute Sexto jogador Agora, um dos maiores upgrades aí Juntamente com o Mbappé também, né? Vergil Van Dijk Monstro sagrado Tudo pra ser aí Um excelente jogador também Deve ser hoje, atualmente O melhor zagueiro do mundo Ele ganhando mais 3 de over Mais 3 de velocidade Mais 4 de chute Mais 3 de passe Muito completo Mais 3 de drible Mais 3 de defesa Mais 4 de físico Então ele ficaria com 90 de defesa E 90 de físico Excelente Vergil Van Dijk Com certeza Zagueiro mais caro do FIFA 20 O próximo aí, Soares Continua aí Over 9 e 1 Não muda nada Nenhum dos atributos Neymar aí Com um downgrade Caindo de 92 Pra 91 E mudando também A posição De ponta Pra Khan, né? No caso aí Você poderia passar O Neymar Pra atacante Pra quem não sabe Khan é May Perdendo ali Menos 1 em todos os atributos ofensivos E menos 2 Ali no Atributo de defesa Eu acho justo Um downgrade No Neymar Afinal Ele não jogou tão bem Nessa última temporada Papai Cris aí Segundo Maior overall Segundo O Futibim Vai perder 1 de over Eu também acho justo O Cristiano Ronaldo Perder 1 de over É... Não foi assim Tão decisivo Nessa temporada Foi eliminado cedo Aí da Champions League Né? Então acho que Não chegou na final Acho que Não sei se perde Mas pelo menos Os 94 Ele deve manter Então ele perderia ali 2 de chute 1 de passe 2 de defesa E 1 de físico Mesmo assim Continua um monstro Né? E pra finalizar a caixinha Então O último deles É o Lionel Messi Que segundo O Futibim Também Vai perder 1 de over Perdendo Bastante velocidade Bastante velocidade Perdendo Menos 5 Na sua velocidade É... Ganhando no chute Ganhando no passe Ganhando na defesa E perdendo no físico Né? Menos 2 E assim então Ele 193 Como o pessoal aí Deve pensar Eu acho muito difícil É... Sair por exemplo Um Messi Com um de overall a mais E o Cristiano Com um de overall a menos Por exemplo O Messi 95 Cristiano Ronaldo 94 Eu acho muito difícil Isso acontecer Eu acho que nem o Cristiano Nem o Messi Vão sofrer downgrades Eu acho que eles vão ficar ali Na faixa de 94 Realmente Se brincar Aí dá até uma levada Que vocês estão ligados Que isso vem de pack Então não interessa Pra aí É... Fazer downgrade Um jogador Porque ele jogou mal Mas sim vender packs Vocês estão ligados nisso Né? Então o vídeo que eu tinha pra vocês Hoje era isso Espero que vocês gostem Se curtirem Eu trago o top 50 jogadores Então pro FIFA 20 E é isso galera Tamo junto Aquele abraço É nóis E eu fui Tchau 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 Tchau, tchau.